Obrigado! Olha, chegou um pedido aqui e é claro, né? Vamos atender com muito carinho. Vamos lembrar o querido e saudoso Reginaldo Ross, maestro! Nesse corpo meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse rosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Eu sou metade sem você Mon amour, meu bem, mavão Nesse corpo meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No teu jeito de abraçar No teu jeito de abraçar E foi com isso que você Me conquistou Com esse jeito de abraçar Com esse jeito de menina E esse rosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Eu sou metade sem você Mon amour, meu bem, mavão 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 Obrigado, meu bem Valeu